Olá, eu sou o William Magalhães, líder da Black Rio. A gente está fazendo um disco comemorativo dos 40 anos da Bona Black Rio, que vai ser agora em 2017. E é um disco cheio de atrações, é um disco que tem participações internacionais, participações nacionais, músicas inéditas e algumas releituras de músicas antigas da Black Rio. Bem bacana, do jeito que o pessoal gosta, do jeito que o público da Black Rio espera. Então a gente está contando com você desse crowdfunding da Black Rio de 40 anos. Oi, this is Guida de Palma from Jazinho. There are big bands we can only dream about. Brass section, drums, bass, perks, keys, several singers. Forty years ago, Oberon Magalhães, together with other great musicians, made it a reality. William Magalhães, his son, has been keeping it grooving for many years. Now, we want more of Banda Black Rio. We want the world to be funkacized and electrified by their might. It was a thrill for me to get up on stage to perform with them. Carrousel, gire e volto ao mesmo lugar. I'd love to do it again. Help them celebrate their 40th birthday, in itself an achievement, by contributing with dollars, pounds, euros, reais. Just do it. Hello, my name is Heidi Vogel. I've been working with Banda Black Rio for four years now, recording in the studio and doing live shows. Some of the best musicians in the world, the best material in the world. This new album project is going to be celebrating 40 years of Banda Black Rio. So, please, show all of your support that you can, and we hope that you enjoy it. And 40 years of Banda Black Rio, thanks very much. Eu encontrei a Banda Black Rio em Paris, 3 anos antes, para um concerto no New Morning, e foi uma última experiência musical. Quando eu ouvi música funk dos anos 80, mexendo com instrumentos, percussão brasileiros, foi para mim uma experiência inovadora, muito inovadora. E por isso, eu quero dar meu apoio para o novo album dessa maravilhosa Banda, centro do Brasil. Eu quero dizer também, para o aniversário, a Banda Black Rio, 40 anos. 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 de sucesso. Wanda Black Rio, 40 anos. Wanda Black Rio, 40 anos. Wanda Black Rio, 40 anos.